Então a todos, muito boa tarde. Sabem com o que é que eu estou? Não sabem, mas não, senhor? Isso quer dizer, se calhar alguém a ver aqui pessoal sabe. Este é o Miguel, é o presidente do Rancho aqui de Geneve. Rancho Folclórico Sons de Portugal de Geneve. Exatamente, assim é que é o nome completo. Aliás, temos ali o logotipo, está aqui tudo. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos aqui a procurar a festa, que vai ser logo à noite, não é? É isso mesmo, o festival. E agora vamos mostrar aqui ao pessoal o salão. Vamos lá mostrar aqui o salão. Vou mostrar aqui o vosso logotipo, a bandeira portuguesa. Estamos no palco. Bandeira portuguesa. Rancho Folclórico Sons de Portugal de Geneve. Verdade, a bandeira da Suíça. E agora a sala. Verdade, uma sala que já está aqui. Está aqui bem composta. Já vos vou mostrar aqui em todo o pormenor. Tem aqui as recordações. Tem aqui flores. Tem ali um sorteio, de certeza. Uns trajes tradicionais lá de Portugal. Miguel, então como é que isto funciona? Para jantar, a sala já está completa. Já está, estamos lotados. Já há duas semanas. Há duas semanas estamos completos. Isto é que é espectacular. É, foi muito rápido. Temos o laginha para fazer o baile no iPod. Bons demais. E vocês também, que os ranchos também há muita gente que gosta. Sim. Então, mas se tiver pessoal aqui na zona, queira vir cá, que não seja para jantar, não é? Venha cá beber um copo, comer uma bifana. Podem vir ou não? Podem vir à vontade. Então vá, deixa aí a morada onde é que nós estamos. Portanto, nós estamos no 18 Ruto de Luzina a Gás, aqui em Vernia Linho. Pronto. Está feito o convite. Agora vamos ali ver o que é que se passa. Vamos lá. Vamos ao bar, vamos à cozinha e vamos saber tudo. Pode ser? Vamos lá. Bora lá, Miguel. Bora lá. Bora aí. Aqui a parte técnica aqui do som. Olha, aqui temos já, aqui temos já pessoal dos lados de França. Temos aqui este amigo, que é o acordeonista. Rancho Folclórico de Antíbulos. Exatamente, exatamente. Então, eu te des tocado muito o acordeon ou o concertinho. Tu tocas as duas? As duas. E as vais tocar comigo, claro. Hoje não te escapas. Pode ser. Hoje não te escapas. Então vamos lá, vamos lá. Aqui o pessoal amigo. Aqui ver os trajes que este pessoal organizou, aqui com umas florzinhas. Isto vê-se logo que é malta portuguesa, não é, Miguel? É isso mesmo. Malta portuguesa. Tem aqui, os miúdos andam aqui a brincar. Isto é um festival que vocês costumam organizar aqui, uma vez por ano. É o nosso quarto festival. Portanto, este festival temos cá um rancho de Paris. Sim. De Bilão Cô. Temos cá um rancho de Antibes, que é da região de Nice. E temos cá um rancho de Fulí, que é do Valé. Do cantão de Valé da Suíça. Valé, aqui da Suíça. Então vocês também vão na fala. E nós também, os de Portugal de Genève. Exatamente. Olha aqui, um traje também. Que é um traje típico da Nazaré, que é o pescador. Vocês, maritariamente, são pessoas do Norte, não é? Somos. É, de região. Então, maritariamente de Viseu e Três Montes. Sim. Mas vocês aqui representam, no vosso rancho, representam Portugal Norte a Sul? É Norte a Sul e Ilhas. Também? Sim, sim. É pá, boa, dá cá mais cinco. Normalmente o pessoal, sabes que eu tenho bons amigos nas Ilhas, e normalmente o pessoal, quando diz assim, ah, representa Portugal Norte a Sul, mas esquece muito das Ilhas. Não, mas é muito interessante isso. Eu posso te dizer... Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque é uma questão de orgulho, de representar Portugal Continental e Ilhas. Olha que bonito. É. Parabéns. Eu pessoalmente estive nos Açores em Outubro e adorei. Ah, é muito bonito. É muito bonito. Tenho lá pessoal amigo, tenho pessoal amigo, tenho no Pico, tenho no Feial e tenho em São Miguel. Eu só estive em São Miguel. E depois é assim, há muito pessoal que me conhece lá nos Açores, que eu ainda não tive a oportunidade de ir lá às Ilhas, não é? Não, ainda não consegui ir a todas, mas se Deus quiser, aí de ir. E este ano lá estarei. Este ano é verdade. Estarei a atuar. Já tens reservas para lá. É, vou estar no Feial e está já aqui a promessa, já está aqui a promessa que irei também subir o Pico, que é o ponto mais alto de Portugal. É verdade. Toda a gente pensa que é a Serra da Estrela, mas não é. Serra da Estrela, mas é o Pico. Então agora vou mostrar aqui a decoração deste pessoal. Isto é um trabalhão. Quando é que vocês, quando é que vocês tiveram a sala? Ou já tem algum tempo? A sala temos que reservar normalmente com um ano de antecedência. Sim, mas entregaram-vos quando é que normalmente entregam a sala assim muito em cima. Noutra aqui eu estive a tocar numa festa, em que foi na Bélgica até, entregaram a sala de manhã e elas tiveram que procurar tudo à pressa. Ah, não, nós aqui já temos a sala reservada há seis meses ao ano. Não, mas eles também, só que como tinham eventos antes, estás a ver, alugaram a sala, por exemplo, sexta-feira há umas pessoas e sábado há outras. Então elas tiveram que estar a montar tudo muito à pressa, as nossas meninas da Bélgica. E isto aqui... Espetáculo! Temos aqui a nossa Ana Cristina Rafael, a nossa menina que está aí em Antibus, que ela era para ter vindo pelo rancho de Antibus, mas como a sala de lutação já estava completa, ela não pôde vir. Um beijinho para ela. Um beijinho para ela. Olha, tens que vir outra vez. Olha, cá está, estava a falar das meninas da Bélgica, cá está, as Top Dance, que são um grupo que fazem música lá na Bélgica, que vocês também podiam trazer cá. São duas meninas que interagem muito bem com o pessoal. Ah, sim, tens de me dar o contato. Vou passar o contato delas aqui das Top Dance, que elas vêm da Bélgica até à Suíça. É sempre bom partilhar estes contatos. Fazer o intercâmbio cultural. Claro que sim, porque são estilos diferentes. Por exemplo, vocês são mais do Norte, eu sou lentejano. Lá, uma das meninas também é do Norte, mas outra é da Zona de Leiria. E é muito chique, porque elas interagem ali bem, bem, bem com o pessoal. Então, vou-vos mostrar agora aqui o salão, desta posição. Vamos. Espetáculo. Ainda temos ali a rapaziada. Quem é que anda ali? É o Luís e o Ricardo. Luís e o Ricardo, não é? O que é que eles andam a fazer? A meter os patrocínios. A meter patrocínios, publicidades, sim. Já, boa. Olha, a Ana Cristina diz que está a chorar. Beijinho, Ana Cristina, não chores. Epá, mas isto, encontrar aqui, pessoal, da Aldeia Nova, quer dizer, tu não és da Aldeia Nova, deixe-me lá lembrar, como é que se chama? Das Quintas. Das Quintas das Lameiras. Quinta das Lameiras. E tu és da Aldeia Nova? Também é? Também é das Quintas, eu. Também és das Quintas, Manel? É todas as Quintas. Agora formamos aqui um junte coral além do chão. Então vá. Agora, tanto que... Pessoal, vocês devem estar a conhecer aqui o Algarvio Marafá, de certeza. Está tudo bem ou não? Devem estar aqui a conhecer... Quer dizer, este aqui, eu também tenho a certeza que as meninas que estão deste lado o conhecem. Não. Conhecem. Quer dizer, não conhecem. Porque vocês costumam ver muito os comentários da Dina Carlos. Mas tu é de Carlos. A Dina é a tua mulher. E tu és o Carlos, não é? Mas tu não tens voto na matéria. Ele é o sobrenome. Tu és o sobrenome. Tu é o sobrenome. E então o que é que vocês vieram aqui? Vamos para o passeio, não é? Víamos ver o Algarvio. Vamos lá, víamos ver o Algarvio. Vê se estava bom. Tu não tens nada para dizer aí? Já tenho um microfone e tudo. Já tenho a coxinha de Aramal. Não sabe aquela? Um homem chegava à casa, deitava-se, mas andava noitado a noite inteira, não fazia cerveçote com a mulher. E há um dia que chega à casa, apalo para a mulher e dizia, ai mulher, se não tivesses as maminhas tão caídas, isto dava-me um monte de entusiasmo. Vai outro dia, chega à casa, apalo para arranjar, desculpa, mexe-me na barriga e dizia, ai querida, se não tivesses a barriga tão mole, epá, e dava-me as entusiasmo a isto. Ela já estava a farta, agarra-lhe ali ou coisas, ela assim, olha, e se tu não tivesses isso mole, escusava de andar com o jardineiro. Pronto. Manel, o que é que tens a dizer aqui a este pessoal? Olha, que corra tudo bem, que seja tudo a meia hora, que a gente estamos aqui para isto. Bom demais, não é? Vá lá. Bom demais, bom demais. Pá, isto aqui, isto aqui, o pessoal lá de Antibus, este aqui é o mais reguila, é o mais reguila, é o mais reguila, e tu és o segundo mais reguila. E tu és o meu amigo, temos que acompanhar sempre o outro. Claro, os amigos, os amigos é assim. É ou não é? Então, tudo bem, como é que estás? Fizeste boa viagem? Como é? Sim. Ah, ia o alô lá para o pessoal. Está aqui, uais. Está também? Bem, não me põem assim, que não é feito. Olha, aqui está, o tocador. Pá, tu és boa da grande. Olha lá, se eu fizer assim, tu nem apareces. E se fizer assim, eu também não apareço. Já viste? Está tudo bem contigo? Eu estou bem, obrigado. As músicas também? Sim. Mas logo temos de tocar uma modinha. Vá, balho! Olá pessoal, está aqui em direto. Olá, ali. Encontrar aqui Algarvios é que não está com nada. Então, Dias, estás bom? Tudo bem? Como é que estás? Estou bem. Escuta lá, diz-me lá uma coisa. Não estás com medo aí do condavírus? Não, não. Tudo bem, tudo bem. Não estás com medo? Não, não, não. Até hoje vais dançar ou não vais dançar? Vou, vou, vou. Vais dançar? Tudo bem. Isso é que é preciso. Entretanto, já perdi o Miguel. Pessoal de Antibus, façam barulho! Mais barulho, só isso! Aqui está a pior delas todas. Oi. Ai, Dona Eugénia. Olha. Oh, Dona Eugénia. Você pode apanhar o condavírus, cuidado. O condavírus anda por todo lado. Está tudo bem? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Está tudo bem ou não? Tudo bem. Diga aqui uma palavrinha para o pessoal do Direto. O que é que eles fazem? Convido o pessoal de Geneve a vir ver o Rancho de Antibus aqui. Oh, pessoal de Geneve, não viemos de Antibus. Há que vir aqui ver o nosso rancho e os outros ranchos também. Claro que sim. Estou cá vir. E o Lajinha? Ah, e o Lajinha? Está no espetáculo. Venha o TK. Vai bom demais. Não tenha medo de escorres, mais. A gente não tem medo. Não, a gente tem medo de escorres. Apanhá-las? Isso é bagulho. Olá, meninos. Tudo bem? Olá. Tudo bem com vocês? Olá, olá. Aqui deste lado. Olá aqui. Olá ali. Vem bailarico, vai. Vem bailarico, vai. Faça barulho, pessoal de Antibus. Entretanto, entretanto, já... Olá, olá. Já é secretária, não é? Onde é que está o Miguel? Está aqui onde? Onde é que ele está? Eu não vejo. Miguel! És tu, mas não é? Anda! Não dou conta desta gente. E agora... Quero mostrar ali ao pessoal. Vamos mostrar aqui ao pessoal das instalações. Ah, tens de falar aqui um bocadinho com a Conceição, que é vice-presidente do rancho. Vice-presidente, que agora... Peraí, peraí. Aí, olha. Espere aí que isto está descomandado. Ora, ela anda a pôr as mesas. Isto é só para ver que a direcção do rancho dá o exemplo e que trabalha. É isso mesmo. Não há aqui... A direcção do rancho está aqui a trabalhar mesmo a sério. Olá! Então, como é que estamos? Bem. Muito trabalho, não é? Muito. Mas vale a pena. Agora é só amanhã. Exatamente. Então vá, vamos convidar aqui o pessoal a vir aqui à vossa festa. E, antes de mais nada, quero-vos agradecer pelo convite. Ainda não disse ao Miguel ainda, mas ele está aqui mesmo ao lado, está aqui mesmo ao lado. Quero-vos agradecer pelo convite porque é a minha primeira vez aqui em Geneve, no Cacá de Vim. Exatamente. E nós temos orgulho. Estamos ouvindo isso. É a minha primeira vez. Obrigado, Lajinha. Vou perder aqui os três. Olá, olá. Cuidado. Geneve, Geneve, Geneve. Então vamos lá ver ali o resto do pessoal. Aqui, mais uma vez, vou mostrar aqui esta sala. que hoje está completa para jantar, mas se o pessoal quiser vir cá ver um cafezinho, uma bebidinha. Estejam à vontade. Podem vir. Diz outra vez a morada que é para o pessoal fixar. É 16 Ruto de Lusina Gás, Avernier. Pronto, está feito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui a Isabelinha. A Isabelinha. Não, mas também, gente, por causa do coronavírus. Me ajudou. São três ou dois? Vá, no Malgarve são dois. É que uma mulher tão bonita, a gente temos que arranjar sempre, uma mulher tão bonita, a gente temos que arranjar sempre mais uma desculpa, que é para, ah, que já está aqui o marido, está aqui o marido, está aqui o marido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Onde é que vocês vão? A gente também vai passear daqui a bocadinho. É igual, é só. É, vamos passear. Vou. Vamos também, vamos também. Este pessoal aqui, digam olá para o direto. Olá, olá. Olá, olá. Aqui, o pessoal de Antibes ainda. Já nasceu do Miguel outra vez. Ó, Miguel! Está para colar? Está para colar? Está colar? Ó, meninas, o que é que vocês fizeram à mesa dos bolos? Que eu vinha mostrar à mesa dos bolos e desapareceu. Não, não. Precisamos da mesa, precisamos da mesa. Não, que eu agora, baixe lá aqui que eu quero ver o que é que vocês estão a fazer. O ramo da noiva. O ramo da noiva, olha. Estamos a fazer o ramo da noiva. Olha. Olha, aqui estamos a fazer o raminho da pá noiva. Do nosso rancho. Ah, e isto é sempre flores frescas? Claro, tem de ser. Cheira bem. E este está na primavera. E este está na marina também é tudo. Ao vivo. Ao vivo e a cores? É claro. E vocês gostam da festa? Claro, sim. Então pronto, senão não andamos aqui. Nós estamos sempre a 100. Nós não andamos para aqui a 100. Não, vocês estão aí sempre a mila. Eu também acho que sim, mas... Ora, digam lá então para o pessoal. Vire até cá. Convidar o pessoal para vir até aqui. Ah, pessoal, vim ter connosco aproveitar a nossa festa. Vai ser boa demais. Até logo. E vai haver que há uma noiva. Vai, uma noiva. Vai ver se há um casamento ou não. Não, que depois as mulheres dele já acho que vão ficar chateadas. É. Tanto a mulher como o homem. Então, mas até pode ser que haja aqui alguma divorciada. Ui, aí há muitas. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos dizer olá aqui para o direto Convidar o pessoal a vir até a nossa festa hoje Sim? Já cá estamos, à espera Pois, isso é que eu acredito Há quantos dias estamos aqui a preparar isto? Já tinha Já está? Olha lá Levanta o ramo Podemos ficar novos? Podemos, olha lá Olha, é para erro Olha, é lá a noiva E o noivo? Ah, o noivo é o presidente Ia-te perguntar se ias-te casar comigo Mas assim já não posso ser o presidente E ainda estou despedido Mas não se pode arranjar Dá-se de jeitinho? Sim Olha Olha Para comer o jantar Comeu o borrego, não é? Vamos lá saber Vamos lá saber o que é que se passa aqui O que é que se passa aqui? É tudo coisas boas que há aqui Para o pessoal petiscar Tudo coisas boas Tudo coisas boas Boa Boa E estes arranjos foram vocês que fizeram? Bonitos Agora Agora vamos saber uma coisa Vamos saber uma coisa Agora estamos a entrar a melhor parte da festa A gente pode ver aqui umas imagens Olha aqui O pessoal está a tratar da nossa comidinha Tudo coisas boas O que é que vai ser a emenda? Bacalhau a abraço A emenda é bacalhau a abraço? É É por isso é que vocês já estão aqui a fritar tantas batatas Tantas, tantas Mas vocês não inventam Fazem mesmo a receita tradicional Mesmo tradicional Tudo à portuguesa Tudo à portuguesa Vamos lá aqui E este amigo? Quem é este amigo? O que é que ele já... Eu já falei É o acalho Ai não pode falar se não te distrai-se na receita Ah isto é o bacalhau Isto não é aromático Sim é porque às vezes a gente vai Há luz É o melhor tempero É o melhor tempero É isso mesmo Olha aqui o pessoal Olha aqui o pessoal das batatas fritas Está aqui orientado Está aqui orientado E aqui deste lado o que é que se passa? Mais batatas fritas Mais batatas fritas Mais batatas fritas Está com vergonha Está com vergonha Que Deus te atendiga Obrigado Você também Boa Estou a aprender umas coisas aqui na Suíça Está muito a trabalho não é? Mas vale a pena? Sim Para o pessoal ficar satisfeito É ou não é? Então vamos à festa Agora o pessoal da cozinha vai dar aqui um grito Um Dois Três Boa Boa O que é que se passa aqui? O que é que tu andas aqui a ver? O que é que tu andas aqui a ver? O que é que tu andas aqui? Tens de procurar por mim Não Ah Aqui olha Isto é tudo indireto pessoal Isto é tudo indireto Silêncio que se vai cantar o fado Olha Aqui está Está fixo Está Quero ver Quero ver como tu já vai Vais a passeio Não demora nada Mas é depois do casamento Olha cá está Diz ali um alô ao pessoal Alô pessoal Alô pessoal Isto é isto aqui Isto? Tens de carregar aqui também Também tens de carregar Que é para apareces aqui Carrega aí Já quero ver Mais Mal Onde é que ia passar aqui? Aqui não façam Ou abrir isto? Tu não vês que isto telemóvel é além de jane? Daqui a bocado quando aparecer aparece tudo de uma vez É isso É isso Só falta aqui o homem mais importante da noite Que é o que dá a gasolina aqui ao pessoal É parecido ao teu avô? André vê lá se te lembras aí de mais qualquer coisa Bem Antes avô do que pai Imagina que ele te chamava pai Aqui a aldeia nova já está Vê lá a minha boina na cabeça Olha lá Estou bom Olha cá Estou bom Olha aqui Parece aqui um Parece aqui um Parece aqui um Parece aqui um O Tivinho de quem? E talvez se chamava Tivinho Olha para ali Olha lá Parece aqui também É bom Olha aí Epá mas o que é que tu lhe deste para beber? Não sei Olha vinho É café pingado É Nossa Senhora de Luísa É Nossa Senhora de Luísa Que fez mal Então menina Menina Lúcia Beijinhos da Bélgica Vocês faziam falta cá Se vocês estivessem aqui É que isto então é que pegava fogo Assim já está a arder Assim já está a arder Assim é que pegava fogo Diz lá Diz lá Um beijinho para as meninas da Bélgica Um beijinho para as meninas da Bélgica E elas são bonitas São capazes Os maridos é que devem estar aqui a ver isto Ainda bem que estamos na Suíça Senão isto estava tudo Ele não quer casar com os maridos Eu não Se isto estava Mas tu não se sabe Vá Fala se não te lembras aí de qualquer coisa Olha Para finalizar aqui o direito Pode ser assim O moço esconder morrendo Nem quer churros nem gritos Quer levar no meu cajão Um garrafão de 5 litros Pronto Está feito E assim nos despedimos O pessoal que está aqui nesta zona Até podem vir de longe Eu estou a dizer que estiver aqui perto Mas quem estiver longe também pode vir É igual Eu venho de longe Toda a gente vem de longe Eu venho de uma longeura Que é uma coisa parva Então fica aqui o convite pessoal Beijinhos do Mónaco Beijinhos de terra Então fica aqui o convite Apareçam cá nesta noite A noite vai ser divertida Vai haver folclore Vai haver um pouco de tudo Apareçam por cá Então vá Beijinhos e abraços E até ao próximo vídeo Avalho Olha a Beta está a dizer Para tu comestes os termossos É Ela está atrás lá Em um pacote aí deles Que a gente come-os Quem? Comes o pacote ou os termossos? Beta Ela não come-te o pacote Ou os termossos? É o que ela deixa-a Não Que a nossa Beta A Beta é como A Beta e a Tilda É como sendo de umas santas Temos que estimar Que elas tratam muito bem de nós É verdade Uma ciricaiazinha Aqui para a gente comer Olha umas sopas de cação As sopazinhas de cação agora É que vinha mesmo a calhar Sim Então vá Mas agora as sopas é para ir Está feito que a gente agora Temos que ir passear Que a nossa vida não é isto Que a gente agora Vamos tirar Vamos tirar um monte de fotografias E faz conta Que tivemos na Suíça Alguns 10 dias 10 dias Exatamente No mínimo No mínimo E não tenham medo do Conavírus Não tenham medo Mas está bem O que eu quero contar Olha Está aqui uma senhora Que está perguntando onde eu estou Dizia a morada Espera aí Dizia o local onde estamos Salle de Libelil Em Vernier Acho que é Bem Vé lá Não diga se estás no outro sítio Não, não Vernier Salle de Libelil Pronto Está feito Está feito Agora é que foi Beijinhos e braços Vamos Olha Olha Sopa de cação Ou sopa de tomates Está aqui a nossa A nossa Maria Rosa Que está nos a dizer Pode ser É muito bom Muito bom Sopa de tomate Açorda Poejo Salada de poejo Não pode ser a salada Não pode ser a açorda Da Margarida Que ela faz uma açorda Aos cubos É uma coisa muito esquisita Ai, açorda não Hoje não Hoje não Mas se calhar Amanhã de manhã Com este vinho todo A açorda sabe bem Hoje está bem Eu temos avião Às seis da manhã Então vá Beijinhos e abraços Tchau, tchau